2 a 1 para o Corinthians no finalzão de semana, jogando na sua Neoquímica Arena. O Corinthians marcou aí o primeiro gol de cabeça com o Fabian Balbuena, primeiro gol dele já na volta ao Corinthians, Balbuena, aos 6 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio e meteu essa bolaça lá. Depois o Roger Guedes marcou de pênalti para o Timão. E o Atlético Paranaense acabou descontando depois no finalzinho para os visitantes. Bom, foi o Eric, né? Isso, o Eric que fez o gol do Atlético. Foi uma noite em especial, o Corinthians estreou uma camisa nova, que inclusive vem com caracteres japoneses. A escalação do time agora também tem caracteres japoneses. O Corinthians de olho no futebol japonês, no futebol chinês. E enfim, está aí o Timão estreando a sua nova camisa e alcançando, portanto, a vitória de 2 a 1. Vale ressaltar que quarta-feira começa a final da Copa do Brasil. O Corinthians e o Flamengo vão decidir. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena. E a gente vai trazer ao longo dessa semana todas as informações para você que está aqui, claro, na sintonia com a gente no JR23 todos os dias. Primeiro jogo, quarta-feira, dia 12. E a gente traz depois, na quinta-feira, também o jogo do César e Franca Basquetebol. E os detalhes desse primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil 2022 e do Paulistão 2022 de Basquetebol. Samuel Centro, fico por aqui. Volto com você, meu amigo. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Obrigado, amigo Celso Ginder, pelas informações do Mundo da Bota.